Bom dia, bom dia, senhoras conselheiras, nosso procurador-chefe, bom dia a todos, aos ouvintes da nossa rádio web, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, mais uma sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a nossa sessão 1413, 27 de agosto de 2020, temos uma ata a ser aprovada, a ata 1412, deste plenário de 20 de agosto de 2020, aqueles que concordarem permaneçam como estão e o que discordarem se manifestem. Ata aprovada. Passamos a julgamento de processos, o processo 135-684, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos. Eu vou retirar de pauta, senhor presidente, os quatro primeiros processos da pauta, tendo em vista, eu ainda não estou podendo fazer leituras mais concentradas. Assim, retiro de pauta o processo da pauta de número um até o número quatro. Muito obrigado, senhor presidente. Não, nobre conselheiro, retirado de pauta os processos de sua relatoria, do processo um ao quatro da pauta. Passamos ao processo 137-003, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, nobre procurador João Isidro, conselheiras, conselheiros, colega Érica e toda a equipe de suporte aí da presidência da Érica. Pratos Altos, de procedimento aberto, em razão do expediente da segunda IGCE de folha 22 a 4, que relata, no qual relata a edição de um concurso público, edital 001-2019, Prefeitura de Cruzeiro do Sul, num suposto excesso de gasto com o pessoal tendo em vista a terceirização de mão de obra. Na análise, a segunda inspetoria detectou possíveis atos nulos de despesa com o pessoal, considerando que a Prefeitura se encontrava acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Citado o gestor, o mesmo de cor, apresentou defesa, a folha 47 a 177, relatório conclusivo da área técnica, a folha 204 a 220 e o parecer ministerial, a folha 230. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Uma palavra de excelência ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O presente feito decorre de expedite da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste Tribunal, que aborda, dentre outros assuntos, a edição de concurso público do edital número 01-2019, Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, período de suposto excesso de gasto com o pessoal, tendo em vista a terceirização de mão de obra, conforme ali indicado. Diante daquela informação, foi cautelarmente suspenso o certame da abstenção de investiduras. Este Ministério de Contas concordou com a medida. Depois de promovido o contraditório, a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste Tribunal, contextualizou o poder geral de cautela conferido aos Tribunais de Contas em sua atuação fiscalizatória, principalmente na seara da responsabilização fiscal, muito embora o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, neste caso, tenha permitido liminarmente a realização do aludido concurso, por força do Mandado de Segurança nº 377 de 2020. A instrução atestou que o seletivo destinava-se não só às áreas de saúde e educação, conforme apontamento à Folha 21, e finalmente que o aumento de despesa com o pessoal da unidade encontrava óbvio-se no percentual de gasto apurado nestes autos, da ordem de 53,18% da receita corrente líquida no segundo quadrimestre de 2019. Isto posto, e considerando que o concurso em questão foi concluído por decisão da Justiça e que por si só não gerou impacto na despesa de pessoal da origem, não vislumbramos a hipótese de nulidade nem de sancionamento ao responsável, a não ser, em caso de eventual admissão dele decorrente, em tempo de gasto na área acima de 95% de seu limite máximo, conforme disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, parágrafo 1. Este é o parecer da Lá, procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, Lá, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Bom, como já bem colocou o nobre procurador, é pelo arquivamento dos autos, após a formandade de estilo em face de decisão judicial de conclusão do concurso 01-2019, que até a presente decisão não ficou comprovada eventuais atos decorrentes do concurso, que impactaram de forma direta ou certa nas despesas de pessoal, pela notificação de pessoal do município, pela notificação da origem para que se abstenha de praticar atos que promovam aumento das despesas com pessoal em relação ao concurso supramencionado, enquanto permaneceu excesso de despesas com pessoal, conforme determinação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal. É o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Lucinéia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Alu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra, agora, com o processo 123-903. Obrigado, presidente. Trato os autos da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Acrelândia, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2016. A responsabilidade é dos prefeitos Jonas Dália da Costa Silva. O período é de 01 de 01 de 2013 a 16 de... A 16 de... A 16 de 8 de 2016. E do José Donizete de Melo. De 16 de 8 de 2016 a 31 de 12 de 2016. O relatório preliminar de análise técnica, as folhas 35 para 76. Citações pessoais. Primeiro foi ao prefeito Jonas Dália da Costa. Depois, nas folhas 82, ao José Donizete de Melo, também prefeito. E as folhas 93, ao contador José Ulineide Benigno. Os responsáveis citados, José Jonas Dália da Costa, prefeito do município, no período 01 de 2013 a 8 de 2016. E o José Donizete, o prefeito, depois, no período de 16 de 8 de 2016 a 31 de 12 de 2016. E o contador não apresentaram defesa, conforme incertidões, as folhas 86 e 96. O relatório conclusivo, as folhas 110 a 114, constatou as irregularidades. Eu não vou aqui listar, porque o nobre procurador vai fazer um relato dessas infringências e descumprimento de regramentos. Então, parecer ministerial, junto a esta Corte de Contas, das folhas 90 a 91 e depois 119 a 120. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, meu relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Acrelândia, relativo ao exercício de 2016, de responsabilidade dos senhores Jonas Dália da Costa Silva, no período de janeiro até 16 de agosto de 2016, e José Donizete de Mello, no período restante até o final do exercício. A prestação de contas foi encaminhada a este tribunal, em conformidade com o disposto no artigo 30, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 61, incisos 2 e 11 da Constituição Estadual, e artigo 71A da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Regularmente instruída, foram chamados ao contraditório os prefeitos já mencionados e o contador da origem, senhor Ulineide Benigno Gomes. Contudo, nenhuma resposta foi acostada aos autos. Encaminhada à área técnica, em atenção disposta na resolução TCEAC nº 58, de 2005, o relatório conclusivo ratificou as irregularidades a seguir elencadas. Quanto às contas anuais de governo? 1. Não constou da prestação de contas todos os documentos exigidos no anexo 4 do manual de referência terceira edição a que se refere à resolução TCEAC nº 87, barra 2013. 13. Nesse sentido, não foram enviados os itens 16, 15, 18, 21, 22 e 24 do referido anexo. 2. Infringência ao contido no artigo 167, inciso 5, da Lei Federal nº 4.320, barra 64, tendo em vista a abertura de créditos adicionais suplementares sem a existência de recursos financeiros disponíveis para ocorrer as despesas correspondentes. 3. O saldo do exercício anterior está divergente daquele que foi apurado no exercício anterior, que é o exercício 2015. ou seja, o contador, ao transportar o saldo do exercício 2015 para o início do exercício 2016, o fez de forma equivocada. 4. O saldo registrado no balanço financeiro que se registra para o exercício seguinte está menor do que aquele que foi apurado mediante os extratos e conciliações bancárias respectivas. ou seja, no balanço financeiro foi registrado um saldo que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 4.143.090,91. E os extratos demonstram que existia uma quantia de R$ 5.865.025,75. Então, o balanço financeiro registrou a menor a importância de R$ 1.721.934,84. 5. Divergência no confronto do montante da atualização do inventário analítico de bens imóveis com a escrituração desses bens imóveis no balanço patrimonial. Enquanto no balanço patrimonial a diferença com relação a bens imóveis foi da ordem de R$ 4.417.279,83 e com relação aos bens imóveis a diferença foi de R$ 2.420.901,78. Isso comparando o inventário com o que foi registrado no balanço. 6. O resultado do exercício no valor de R$ 3.488.722,55 tal como foi registrado no balanço patrimonial não condiz com o valor do superávit apurado através da demonstração das variações patrimoniais que registrou somente R$ 3.601.740,27. Somente não, um pouco a mais, R$ 3.400.000 no balanço R$ 3.600.000 na demonstração das variações patrimoniais. 7. O município não cumpriu as disposições contidas no artigo 77, inciso 3 do ato das disposições condicionais transitórias combinado com o artigo 7º da lei complementar 71 de 2002 uma vez que não aplicou o mínimo exigido das receitas de impostos e contribuições nas ações de serviços públicos de saúde o mínimo que ele deveria ter aplicado era de 15% dessas receitas e aplicou somente 14,46% dessa base de cálculo. 8. Também, a prestação de contas não registra o encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde sob as contas da entidade. 9. O município também não aplicou o limite mínimo exigido com relação às despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino previstas no artigo 212 da Constituição Federal. Deveria aplicar no mínimo 25% da receita de impostos, inclusive, de transferências e aplicou somente 10,20% dessas receitas. 10. Não foi encaminhado, junto com a prestação de contas o parecer do Conselho Municipal do Fundeb. 11. O município não cumpriu o limite máximo das despesas totais com o pessoal do Poder Executivo. O limite máximo permitido em lei é de 54% da receita corrente líquida e o município despendeu com essas despesas o equivalente a 57,61% da receita corrente líquida. Ou seja, registramos excesso de despesas totais com o pessoal. Com relação às contas de gestão, a análise destacou o seguinte. A. Não foi contabilizado o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. B. Não foi contabilizado o valor integral das diárias pagas no exercício. Faltou contabilizar o montante de R$ 1.580,00 pagos como diárias e não contabilizados. C. O município adquiriu material de consumo, contratou outros serviços de terceiro, pessoa física e jurídica, e contratou obras e instalações sem realização de procedimentos citatórios ou dispensa ou inexigibilidade. O município também não prestou contas dos recursos concedidos a terceiros. Finalmente, a área técnica registra a ausência barra ineficiência do controle interno do município. Por fim, a instrução propõe a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo e pela emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão de responsabilidades dos senhores Jonas Dalles da Costa Silva e José Donizete de Mello sem prejuízo da aplicação de multa aos gestores e também ao público da origem com fulcro nas disposições contidas no artigo 89, inciso 2, e complementar estadual número 38, barra 2. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 14 de julho de 2020, antes exposto, e considerando a ausência de manifestação dos responsáveis, que são revés neste processo, bem como o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário número 848-826 no Distrito Federal, julgado em 8, transitado e julgado em 8 de outubro do exercício de 2019, decidindo que é de competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas de prefeito, sejam elas de governo ou de gestão, este Ministério Público de Contas opina 1, pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Acrelândia, referente ao exercício de 2016, com fulcro por analogia das alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, especialmente considerando a abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos disponíveis para ocorrer às despesas, bem como a não aplicação dos limites mínimos dos gastos com saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino e o excesso dos gastos com o pessoal do Poder Executivo. 2, pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, para apurar o saldo financeiro não comprovado, além dos saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis, imputando as responsabilidades devidas quanto ao ressarcimento de eventual dano erário, bem como as sanções pertinentes, inclusive quanto ao não recolhimento de encargos patronais devidos no período e a realização de despesas sem prévia licitação. 3, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado nos itens CD e neste parecer, e o que consta dos artigos 89 e 100 nº 866, de 93, ou seja, a realização de despesas sem prévia licitação. 4, pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil, Sessão Acre, bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as providências que entenderem adotar, em razão do que foi noticiado no item A deste parecer, ou seja, o não recolhimento integral dos encargos patronais. 5, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, Sessão Acre, para as providências que entenderam adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, ou seja, o contador, em razão dos graves erros cometidos nesta prestação de contas já relatados. resumidamente, não encaminhamento de todos os documentos exigidos na prestação de contas, abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos disponíveis para lhe fazer face, divergência no saldo do exercício anterior quando transportado para o exercício em questão, divergência do saldo transferido para o exercício seguinte quando comparado o balanço financeiro com os extratos de conciliações bancárias, diferença no valor dos bens móveis e imóveis quando comparado o inventário com o valor escriturado no balanço patrimonial, contabilização é rodo, superávit apurado nas demonstrações das variações patrimoniais, não contabilização integral das obrigações patronais, não contabilização das diárias, da totalidade das diárias pagas no exercício, conforme relatado. Seis, pela notificação do atual gestor para que em prazo a ser lhe assinado, promova a imediata redução das despesas totais com o pessoal caso ainda persista o excesso do noticiário do item 11 deste quadro e se sopeira de responsabilidade. Este é o senhor e os senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. senhor presidente, diante do que foi relatado com detalhe pelo nobre procurador e consubstanciado aqui nas observações contidas no relatório do nosso corpo técnico, eu concordo parcialmente com o parecer ministerial. Então, nos termos do artigo 51, inciso 3 da lei complementar a estadual 38-93, pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas do senhor Jonas Dalles da Costa Silva do período 01 de 01 de 2013 a 16 de 8 de 2016 e José Donizete de Melo no restante do período. Prefeitos do município de Acrelândia referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 em face, aí eu vou fazer aqui alguns destaques das irregularidades não aplicação do mínimo de 15% das receitas com impostos em ações e serviços de saúde, descumprindo aqui o previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, combinado com a lei complementar 141 barra 2012, artigo 7º para 4º. Não cumprimento o parecer do Conselho Municipal de Saúde, descumprindo aqui o previsto na lei complementar 141 de 2012, no seu artigo 36, parágrafo 1º. Não aplicação do mínimo de 25% das receitas de imposto em gastos com a manutenção e desenvolvimento de ensino. Aqui descumprindo o previsto do artigo 212 212 da Constituição Federal. Não encaminhou o parecer do Conselho Municipal do Fundeb, descumprindo aqui o artigo 27 da lei número 11.494 barra 2007. Não cumprimento o limite máximo de 54% da despesa total de pessoal no município. Aqui infringindo o contínuo no artigo 20, inciso 3, letra B da lei complementar 101 barra 2000. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício infringindo aqui ao previsto nos artigos 22, inciso 1 da lei federal número 8.202 barra 91 e 15 da lei federal 8.036 barra 90. Aquisição de material de consumo cujos valores excederam o limite previsto para a dispensa de licitação sem a comprovação de realização de procedimento licitatório aqui infringindo os artigos infringindo ao contínuo no artigo segundo da lei 8.666 barra 93 e no 37 do artigo da Constituição Federal inciso 21 contratação de outros serviços de terceiro pessoa física e jurídica cujos valores globais excederam o limite previsto para a dispensa de licitação sem a comprovação de realização de procedimentos licitatórios infringindo também o artigo segundo da lei de licitações e o artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal contratação de serviço de terceiro para a execução de obras e instalações cujos valores globais excederam o limite para a dispensa de licitação sem comprovação de realização de procedimento licitatório também infringindo os já falados artigos segundo da lei de licitações e o 37 inciso 21 da Constituição Federal ausência barra ineficiência como já relatou o nobre procurador do controle interno do município infringindo aqui o contido na Constituição Federal artigo 31 70 e 74 da nossa Constituição Estadual artigo 64 e resolução número 83 de 6 de junho de 2013 do nosso manual de referência terceira edição 2017 anexo 18 pela notificação da origem para que proceda a implantação do sistema de controle interno caso ainda não o tenha feito pela recomendação ao atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas catalogadas depois pela abertura de tomada de contas especial especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual 38 barra 9 3 para apurar as responsabilidades e a ocorrência de danos ao erário público decorrentes do não recolhimento de encargos patronais devidos no exercício além da realização de despesas sem prévia licitação bem como para as falhas contáveis constatadas pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos Augusta Casa Câmara Municipal de Manso Lima para o julgamento final das contas de governo de acordo com o discurso no artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e finalmente pelo arquivamento dos altos é o nosso voto senhor presidente senhoras conselheiras e conselheiros obrigado nobre relator em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu só queria indagar se tem alguma justificativa especial para nós não abrimos a tomada de conta não né ele pediu não a desligar do microfone está aberta a tomada de conta especial senhor presidente o apurar né também fica na lateral não é isso eu acompanho o voto excelência com conselheira Dulcinea com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 137 688 e tem como relator a sua excelência conselheira Dulcinea Benício a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor João Isidro senhoras conselheiras senhoras conselheiros trata-se de proposta de assento regimental com o objetivo de dispor sobre o parcelamento das multas fixadas por este tribunal de contas considerando previsto o artigo 61 da lei complementar estadual 38 barra 93 foi enviada a comunicação interna aos membros do tribunal de contas do estado do Acre número 6 de 9 de julho de 2020 para conhecimento da proposta e oferecimento de sugestão em cumprimento ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 144 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 4 de 1º de setembro de 2016 tendo o ilustre conselheiro presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias apresentado sua manifestação às folhas 8 a 13 encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas a ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou pela remessa a DAFO com fundamento no artigo 156 do regimento interno do Tribunal de Contas da União aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do regimento interno desta corte a DAFO por seu diretor se manifestou às folhas 18 e 28 ressaltando inicialmente a ausência de previsão legal proitiva da área técnica em feitos dessa natureza e por fim sugerindo algumas modificações na proposta apresentada o Ministério Público de Contas por meio de seu ministro procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou às folhas 31 e 33 após algumas modificações foi encaminhada a comunicação interna número 09 de 24 de 8 de 2020 aos membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre bem como ao senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para conhecimento da proposta final em cumprimento ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 144 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 4 de 1º de setembro de 2016 o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de proposta encaminhada pela conselheira Dulcinea Benício de Araújo através da comunicação interna número 13 de 30 de agosto de 2019 conforme deliberação de sessão administrativa do pleno da corte com vistas a disciplinar o parcelamento das multas aplicadas pelo tribunal a minuta foi encaminhada pela nobre relatora aos demais conselheiros para sugestões através da comunidade interna número 6 de 9 de julho do corrente ano em resposta em resposta o nobre presidente da corte carriou os autos as tratativas entre o centro de processamento de dados do tribunal e a secretaria de estado da fazenda no tocante a operacionalização do referido parcelamento bem como sugeriu o valor mínimo de cada de cada parte o processo foi inicialmente encaminhado ao ministério de contas em 22 de julho de 2020 quando se constatou que o mesmo não contava com a capa de instrução em desacordo com o processo que se desenvolve neste âmbito pelo que pelo que sugerimos o encaminhamento do feito a diretoria de auditoria financeira e orçamental deste tribunal para a referida análise o que foi acatado pela nobre relatora o relatório técnico de folhas 18 a 28 se debruçou exaustivamente sobre a lei orgânica do tribunal de contas e o regimento interno local para sustentar o processo de sua alteração não inclui instrução técnica por parte da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal ao final a título de sugestão propôs pequenas alterações no texto que nada acrescentaram ao seu conteúdo o processo foi reenviado ao ministério público de contas em 10 de outubro de 2020 inicialmente ressaltar que não concordamos com a afirmação de que por se tratar de processo administrativo de alteração do regimento interno o feito não necessita da etapa de instrução posto que se trata de processo de competência do plenário da corte que deve conter as etapas de instrução parecer e julgamento nos termos das disposições gerais sobre os processos que se desenvolvem no âmbito do tribunal de contas da união aplicável subsidiariamente ao processo que se desenvolve neste ano apesar de conter um trâmite diferenciado naquela esfera contém esse núcleo mínimo com as devidas adaptações projeto com as devidas justificativas manifestação das comissões que é a instrução oitiva do ministério público junto ao tribunal de contas que é o parecer e o julgamento conforme disciplina do regimento interno do tribunal de contas da união dos artigos 72 a 84 o nosso tribunal não conta a exemplo do TCU com estruturas como as comissões de regimento e jurisprudência tampouco com o autor específico junto à presidência que se ocupe da execução das decisões devendo-se utilizar das existentes dentre elas a área fim que compreende a diretoria de auditoria financeira e orçamentária quando se tratar de assuntos a ela correlados ademais neste caso específico a matéria afeta os processos de controle externo e envolve conteúdos como a atualização dos débitos e o próprio processamento do parcelamento que apesar de na maioria das vezes conforme proposição ser etapa posterior ao julgamento do feito poderá contar como outrora já visto com a correção de valores a serem ressacidos com a inspetoria que procedeu a instrução além do mais este órgão ministerial sempre defendeu o trâmite processual especialmente de propostas de assento regimental resoluções e instruções normativas com a participação de todos os atores envolvidos com vistas ao conhecimento e amadurecimento dos assuntos a minuta apresentada encontra fundamento no inciso 1 do artigo 144 no regimento interno local e foi cumprida a formalidade prevista na primeira parte do parágrafo do mesmo dispositivo com envio de cópia a todos os procedimentos quanto ao mérito verifica-se que o parcelamento de débitos e multas aplicadas tem previsão no capto do artigo 61 da lei orgânica deste tribunal e o texto apresentado visa disciplinar o procedimento a ser observado para parcelamento das multas que poderia incluir também o débito com pequenas alterações no texto no tocante a correção monetária e aos juros moratórios a proposta segue o disposto na resolução número 110 barra 2016 que trata do assunto nessa esfera com o disposto feitas estas considerações este Ministério Público de Contas nada tem a opor quanto a aprovação da matéria este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Obrigado seu excelente procurador com a palavra a sua excelente relatura para o seu voto Obrigado seu presidente preliminarmente como bem salientado pelo Ministério Público de Contas não há neste tribunal comissão de regimento conforme se vê no Tribunal de Contas da União sendo costume nos feitos que digam respeito a propostas de atos desta corte a depender da matéria a oitiva de todos que possam contribuir para a melhor edição do respectivo ato permitindo que a norma proposta possa de fato contemplar o caso concreto em toda sua amplitude aperfeiçoando o exercício do controle externo como exemplo como exemplo se vê nos autos número 21 149 2015 21 151 2015 que trataram da análise das então propostas da resolução número 103 e da instrução normativa número 09 ambas de 14 de setembro de 2016 os quais a 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou inclusive sugerindo modificações que foram relevantes na edição das referidas normas no presente caso se busca com a modificação do regimento interno o melhor acompanhamento do cumprimento das decisões desta corte especificamente o pagamento das multas impostas pelo que se faz necessário disciplinar melhor as regras sobre o seu parcelamento e considerando a relevância da matéria afigurou-se necessária a manifestação da DAPO até porque o exercício do controle externo também se dá na verificação da observância ou não as deliberações do tribunal prosseguindo deve-se ressaltar que nos termos do artigo 144 inciso 1 do regimento interno desta corte de contas é possível a modificação do regimento interno desta corte exigindo-se a concordância da maioria absoluta dos seus membros conforme se vê pelo artigo 171 do mencionado regimento desse modo analisando os dispositivos em discussão bem como a manifestação técnica e o parecer ministerial verifico que seu objeto é objeto é pertinente e possibilitará a realização de parcelamento de dívidas relativas às multas fixadas de maneira mais acessível aos juridicionados com regras de fácil aplicação que acarretará consequentemente o cumprimento dos acordos prolatados por esta corte de contas e nesses termos posto isso e considerando que a implementação da norma em exame vem atender as necessidades deste tribunal de contas voto pela aprovação do assento regimental e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência acompanha o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto presidente conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente senhora Maria de Jesus acompanha a relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora senhor presidente na sessão passada o nosso procurador-chefe precisava de uma afirmação uma confirmação sobre o acórdão que eu propus da prefeitura de Porto Acre relativo ao processo 23-595-2017 e verificado já pelo nosso procurador-chefe doutor João Isidro eu gostaria de colocar esse processo para a correção do meu voto nesse processo que era uma tomada de contas especial era apurado se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes estavam em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal nesse sentido eu solicito a vossa excelência a possibilidade já de colocar para a correção o meu voto ou subministério público excelência fizemos as considerações na sessão anterior eu só precisava confirmar se o ministério público tinha prosseguido algum recurso com relação ao acordo mas o acordo não sequer chegou a ser publicado então está de acordo né foi a manifestação dita na sessão anterior excelência o processo contém um erro material e a conselheira quer fazer a retificação a palavra nova conselheira obrigado seu presidente nesse processo não tinha um valor menor que 8 mil reais para devolução era 7 mil e pouco então o conselheiro Malheiro né observou que não era cabível a devolução desses valores eu aderi a proposta do conselheiro Malheiro mas mantive a multa que na verdade já estava prescrita então quando o acórdão foi elaborado ficou com essa falha nessa sessão o conselheiro Valmin não estava né e aqui quem estava era o conselheiro José Augusto que agora não vai poder mais assinar o acórdão mas então eu queria adequar fazer a correção nesse voto e o texto proposto a ele fica ante o exposto o voto pela recomendação ao atual gestor do município de Porto Acre a verificação da legislação municipal acerca das vantagens discutidas terço constitucional de férias e décimo terceiro salário considerando a manifestação do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 650 898 e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o meu voto senhor presidente retirando a multa obrigado nova conselheira conselheiro o conselheiro Valmir não estava na sessão do dia 13 de fevereiro na primeira votação não sei se ele está apto a votação hoje então vamos passar a votação ao conselheiro Antônio Malheiro excelência e meus novos pais eu queria dizer que eu estou 100% de acordo com a correção do acordo mas eu tenho dúvidas com relação ao procedimento então assim a minha qual é qual é a minha dúvida após uma decisão prolatada onde a única falta é formal é a publicação eu entendo assim aqui é a minha dúvida aqui eu gostaria até de compartilhar com vocês minha dúvida eu entendo que o princípio da autotutela que está sendo usado está perfeito nós podemos usar o princípio da autotutela para corrigir mas entendo que a formalidade para corrigir um acórdão é um recurso que pode ser feito por nós mas o recurso é que o acórdão não foi publicado perfeito mas a decisão a decisão foi prolatada sim mas o acórdão pois é então aqui é a minha dúvida e a minha dúvida eu estou de acordo estou de acordo com a correção estou de acordo com a alteração do acórdão estou de acordo com o uso do princípio da autotutela a minha dúvida é apenas com relação à formalidade porque eu acredito que depois de prolatada uma decisão e até o coro nem é mais o mesmo nada impede da gente corrigir mas eu acho que a formalidade não seria o retorno puro e simples do processo à pauta mas de um outro processo reformando isso com todas as mesmas colocações e esta é a minha dúvida eu concordo eu estou de acordo apenas eu quero apresentar aqui a minha dúvida que é com relação à formalidade de como se fazer isso eu estou aqui colocando que antes da publicação é possível a gente fazer a correção porque o acordo que ele foi publicado quando a vossa excelência ponderou que não era cabível a devolver eu aderir então à sua manifestação mas por um equívoco retirado o valor a multa que já estava prescrita e que no seu voto não foi colocada era só mesmo conforme eu estou adequando aqui o meu voto o seu voto também não tinha multa mas os demais conselheiros por maioria aderiram ao meu voto que estava com esse erro material a aplicação da multa então eu entendo perfeitamente cabível a correção no pleno a colheita dos votos novamente porque não houve ainda a publicação do acordo então é perfeitamente possível essa correção tanto é que era dúvida do Ministério Público se o acordo havia sido publicado no que ele conferiu ele já concordou se nós pudéssemos fazer essa correção mas perfeito inclusive não haverá nenhum problema porque ele é ele inclusive é favorável ao judicionado imagino isso no sentido inverso talvez nós tivéssemos problemas mas nesse sentido uma vez que é o plenário que está aqui eu estou de acordo com a excelência e eu concordo mas com essa essa colocação da gente sempre ter um pouco dessa cautela eu concordo acompanho a excelência o Bernardo está feito está aqui aqui vai ter duas duas decisões a outra vai contar uma papeleta e ela está alterando a outra mas eu concordo com a excelência Presidente uma questão de ordem talvez possa ajudar na discussão nós já temos um precedente nesse sentido acho que na primeira câmara na segunda agora eu não sei porque como há a mudança na composição da câmara mas nós já tivemos esse procedimento num processo que era até da minha relatoria e nós corrigimos a decisão na sessão seguinte na câmara exatamente por esse motivo de não ter havido ainda a publicação do acórdão ok assim como é favorável ao judicionado não há nenhum problema talvez a gente tenha que ter alguma alguma atenção especial se for no sentido inverso então nesse sentido eu acompanho o voto da nova relatoria senhor presidente eu só queria pontuar muito bem a questão que foi externada pelo ministério público de contas na sessão anterior a verificação foi para que a gente apurasse se o acordo havia sido publicado ou não porque a doutora Ana que deu o parecer naquele processo quando eu informei do resultado do julgamento ela manifestou interesse em fazer recurso o recurso tinha sido proposto pelo ministério público ou não em razão disso eu pedi para consultar na sessão mas naquela mesma sessão eu me alinhei ao entendimento que o conselheiro Antônio Malheiro acaba de externar no sentido de que a decisão ela é válida simplesmente depois de prolatada pela presidência da corte não necessitaria da publicação como as nossas sessões são gravadas elas estão disponíveis no youtube e conforme as normas da nossa lei orgânica e regimento interno as discussões ocorrem as alterações ocorrem até a prolação da decisão quando o presidente prolata a decisão ela já não é mais passível de alteração a não ser em grau de recurso eu inclusive naquela ocasião disse que se realmente isso foi jurado o próprio ministério público que é um dos legitimados a fazer esse recurso poderia fazer o recurso alegando que a multa existe uma multa quando já transcorrido os cinco anos prescricionais do fato para a sua aplicação isso levando-se em conta que apesar de a lei dizer que o acordo do tribunal de contas é um título executivo extrajudicial nesse caso esse título não se revestiria dos requisitos de execuibilidade quais sejam certeza liquidez e exigibilidade então a certeza liquidez e a exigibilidade estariam comprometidos uma vez que havia uma determinação para pagamento de multa quando essa estava prescrita não haveria condições de execuibilidade desse acordo e a medida hora adotada apesar de tecnicamente ela está equivocada ela não traz prejuízo para parte aí incide o princípio ou seja não havendo nulidade não havia legitimidade de quem quer que seja para alegar futuramente que essa decisão que está sendo tomada agora ela 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 causou algum prejuízo a alguém porque ela beneficia o gestor né mas é como bem muito bem pontuado pelo conselheiro Antônio Manheiro a gente tem que ter cautela com relação a esse tipo de procedimento considerando uma decisão que venha agravar a posição do gestor e não a beneficiar a posição do gestor com esses esclarecimentos excelência coloco novamente o Ministério Público à disposição se houver interesse da relatoria e desse tribunal para apresentar o recurso com os mesmos considerandos que a conselheira propôs entendendo também que pelo princípio da tutela o tribunal a relatora também pode propor a medida obrigado excelência obrigado nobre procurador como a conselheira já trouxe já pediu votação vamos continuar a votação conselheiro Ronaldo Polanco acompanha a relatora presidente conselheira Nalu Maria eu só queria saber como é que ficou não aceitar as ponderações não não nós vamos fazer a votação ficou ok e como ela beneficia o jurisdicionário nós votamos com a relatora o plenário está perfeito está completo então está ótimo eu também voto com a relatora com a preleira Maria de Jesus também acompanha a relatora excelência é aprovado por unanimidade no voto do sistema do voto conselheira relatora é ausente a sessão do conselheiro Valmir Ribeiro é senhor presidente eu também solicito o registro né da impossibilidade de no novo acórdão constar a assinatura do conselheiro José Augusto Araújo de Faria em decorrência de seu falecimento obrigado pois não apenas para eu complementar minhas anotações eu diria que a nobre conselheira relatora declinasse o número do acordo e do processo por gentileza agora é senhor procurador processo TCE número 23 595 de 2017 barra 40 e o acórdão número 11.731 de 2020 plenário perfeito a vossa excelência tem a data da sessão ou o número da sessão que foi julgado 13 do 2 de 2020 obrigado excelência obrigado passamos a pauta com o processo agora 123 908 e tem como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra bom dia senhor presidente é um prazer estar em mais uma sessão queria cumprimentar o doutor João nosso procurador chefe como também as conselheiras e os conselheiros a Érica todos que nos ajudam nessa sessão é o processo 123 758 né é tratos altos da prestação de contas da prefeitura municipal de Sena Madureira exercício 2016 temos como responsável o senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito da época enviada a esse tribunal de conta para emissão de parecer prévio julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis o processo foi distribuído os relatórios de análise técnica se deu em várias oportunidades e apurou falhas e várias irregularidades e o Ministério Público por meio de seu procurador-chefe doutor João Zílio de Mello Neto pronuncia-se as folhas 1140 a 1144 é o relatório senhor presidente obrigado conselheiro a sua excelência para a sua manifestação obrigado senhor presidente eu queria consultar inicialmente a nobre conselheira relatora sobre o número do processo parece que eu ouvi 123758 nove é o 123 908 isso 908 é o da Prefeitura Municipal de Sena Madureira é o de 2016 né a prestação tomada de conta de 2016 aí desculpa é porque meu número aqui não estava correto aqui no relatório que me foi passado mas é é o da Prefeitura Municipal de Sena Madureira exercício 2016 perfeito é o número do 123 908 ah tá bom muito obrigada o procurador trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Sena Madureira exercício de 2016 de responsabilidade do senhor José Raimundo Souza da Silva prefeito à época encaminhada a este tribunal de contas em conformidade com o estabelecido no artigo 31 parágrafo segundo da Constituição Federal Artigo 61 incisos 2 e 11 da Constituição Estadual e artigo 71A da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 regularmente instruída foram chamados ao contraditório o prefeito à época senhor José Raimundo de Souza da Silva o atual chefe do Poder Executivo de Sena Madureira senhor Osmar Serafim de Andrade considerando a sua responsabilidade ante o não envio de toda a documentação obrigatória prevista na resolução TCA número 87 barra 2013 para essa prestação de contas na realidade a prestação de contas é do prefeito anterior e tendo exaurido o seu mandato foi encaminhada a este tribunal pelo prefeito atual então os dois foram citados sem razão das responsabilidades atinentes a cada um na oportunidade também foi citado o contador responsável senhor José Ribamar de Almeida Maia contudo nenhuma resposta foi acostada aos autos conforme certidões das folhas 354 a 365 constatada a revelia o feito foi encaminhado a área técnica que elaborou o primeiro relatório conclusivo ratificando as irregularidades apuradas pela instrução inicial pugnando pela devolução dos valores não comprovados e aplicação de multa dos responsáveis ato contínuo em duas oportunidades a relatoria autorizou a juntada de documentação de defesa protocoladas extemporaneamente pela procuradora do senhor Osmar Serafim de Andrade atual prefeito submetidas a instrução conforme se vê as folhas 871 880 e 1122 a 1134 a área técnica conclui quantas contas anuais de governo 1 não envio das leis orçamentárias ao sistema eleges deste tribunal de contas que cataloga todas as legislações municipais 2 inconsistência do balanço orçamentário ante a divergência dos valores constantes dos demonstrativos apresentados na prestação de contas quando comparados com aqueles constantes do sistema de análise de prestações de contas deste tribunal e os documentos carregados por defesa especificamente no que se refere à receita arrecadada aos créditos adicionais abertos sem falar que quanto a esses créditos adicionais não restou demonstrada a suficiência de recursos para atender inconsistência do balanço financeiro pela não comprovação do saldo que se transfere para o exercício seguinte no valor de 3.299.026,22 reais quatro divergências no balanço patrimonial quanto aos bens ali incorporados ou seja quanto aos bens registrados bens móveis cujo valor é de 3.859.058,65 reais e o inventário analítico correspondente ou seja o inventário analítico de bens móveis registra a quantia inferior ou seja 3.605.326 reais e 18 centavos então o parque de bens registrados não foi comprovada com inventário não foi encaminhado o inventário de bens imóveis e ainda registra-se divergência no resultado apurado no exercício quando comparado o balanço patrimonial com o superávit apurado nas demonstrações das variações patrimoniais o balanço patrimonial registra um resultado negativo de 33.077.339,45 reais enquanto enquanto que a demonstração das variações patrimoniais retira um superávit de 6.528.189 reais e 39 centavos o que é incompatível do ponto de vista contato não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde descumprindo o mandamento continuo no artigo 36 parágrafo 1 da lei federal número 141 de 2012 o município não cumpriu as despesas mínimas exigidas com os recursos oriundos do Fundeb para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica o artigo 60 inciso 12 do ato das disposições condicionais transitórias combinado com o artigo 36 parágrafo 1 do documental federal número 141 barra 2012 estabelecem que o município deve aplicar no mínimo 60% das receitas do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica e o município não cumpriu essa determinação também não cumpriu a determinação contida no artigo 212 da Constituição Federal ao não aplicar o mínimo exigido de 25% das receitas na manutenção e desenvolvimento do ensino com relação ao inclinio registra-se que o município também não encaminhou o parecer do conselho municipal do Fundeb por fim quanto as contas do governo registra-se que tanto o município quanto o poder executivo extrapolaram o limite máximo das despesas totais com o pessoal o município registrou despesas no valor correspondente a 63,61% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é 60% e o poder executivo registrou despesas no valor equivalente a 61,66% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é apenas 54,6% no que termos as contas de gestão a análise técnica a realização de despesas sem procedimento licitatório com manutenção geral despesas da ordem de 33.161,05 reais serviços de terceiros pessoa física e jurídica no valor de 9.679,09 reais e obras e lições também sem licitação no valor total de 2.050,10 reais essas condutas elas atentam quanto ao disposto no artigo 37,611 da Constituição Federal e o artigo segundo da lei das licitações a lei 8.666 de 93 p não comprovação da legalidade dos subsídios pagos aos secretários municipais uma vez que a prestação de contas só consta as fichas financeiras do prefeito e do vice-prefeito essa conduta atenta quanto ao mandamento contido no artigo 70 da Constituição Federal combinado com a resolução TSEAC número 87 barra 2013 C pagamento a menor dos encargos do FGTS no valor de 1.952.837,70 reais descumprindo o mandamento contido na lei federal número 8.036 de 1990 D realização de despesas no valor de 30.365,18 reais sem finalidade pública uma vez que essas despesas se referem ao pagamento de juros e multas sobre o pagamento de empréstimos consignados aos servidores ou seja o município pagou juros e multas empréstimos que os seus funcionários fizeram na rede privada e utilizou de recursos públicos para pagar juros e multas no valor de 30.365,18 reais o que se enquadra na conduta disposta no artigo 10 inciso 11 da lei federal número 8.429 barra 92 como ato de improbidade administrativa e inexistência do parecer do controle interno descumprindo os mandamentos contidos no artigo 31 e 70 da constituição federal artigo 64 da constituição estatual combinado com a resolução TCA número 76 de 2012 ante todo apurado a instrução propôs a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo e pela emissão de acordo considerado irregulares as contas de gestão de responsabilidade do senhor José Raimundo de Sousa da Silva demandando o ressarcimento dos valores impugnados do saldo financeiro não comprovado e das despesas cuja finalidade pública não foi demonstrada sem prejuízo das multas excessórias e extensão estendendo esta última ao atual prefeito senhor Osmar Serafim de Andrade pela omissão no envio de documentação obrigatória para esta prestação de contas e também ao contador da origem senhor José Ribamar de Almeida Maia concernente às ocorrências relacionadas ao exercício de seu cargo o processo foi recebido neste ministério público de contas em 16 de julho de 2020 compulsão dos autos resta evidenciada a inconsistência dos demonstrativos apresentados sem fidedignidade e sem documentação de suporte ante a ausência de documentos essenciais à análise da gestão impossibilitando a apuração de indicadores indispensáveis além da não comprovação do saldo financeiro subsídios dos agentes políticos e a ocorrência de despesas sem finalidade pública contra do erário municipal ante o exposto mas considerando o trânsito julgado do recurso extraordinário 848 826 do distrito federal ocorrido em 8 de outubro do ano passado 2019 decidindo pela competência exclusiva do poder legislativo municipal para o julgamento das contas de prefeito sejam elas de governo ou de gestão este ministério público de contas opina 1 pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de Sena Madureira referente ao exercício de 2016 com fulcro por analogia nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal especialmente considerando a ausência de comprovação e fidedignidade dos saldos e resultados apresentados nos demonstrativos contábeis bem como a não aplicação dos limites mínimos de gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino e funder e os excessos de gastos com o pessoal tanto do município quanto do poder executivo 2 pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 144 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para apurar o saldo financeiro não comprovado o pagamento de despesas sem comprovação de finalidade pública além dos saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis e a legalidade dos subsídios pagos aos secretários municipais em tantas responsabilidades devidas quanto ao ressarcimento de eventual dano apurado bem como as sanções pertinentes inclusive quanto ao não recolhimento de encargos do FGTS no período e a realização de despesas sem prévia licitação 3 pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item A deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 de 93 4 pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil no Acre bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Trabalho para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item C deste parecer 5 pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre para as providências que entenderam adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição e 6 pela notificação do atual gestor para que em prazo a ser assinado por este tribunal promova a imediata redução das despesas totais com o pessoal da origem caso ainda persistam os excessos noticiados do item 9 deste parecer sob pena de responsabilidade e exasperação da análise este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes Obrigado novo procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto senhor presidente considerando ainda o trânsito todos os pontos que foram elencados pelo Ministério Público de Contas e a nossa equipe técnica e considerando ainda o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 848-826 do Distrito Federal e o 8 do 10 de 2019 faço exposto o voto aqui minha dúvida é com relação a se nós estamos colocando as duas formas de as duas contas de governo e de gestão porque pelo que eu entendi nós estamos só colocando a de governo que seria emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo aí eu queria tirar essa dúvida na redação se nós estamos abrindo a tomada de conta para a de gestão ou também nós aqui no primeiro ponto da emissão de parecer a gente coloca as duas contas não realmente a senhora tem razão é tomada de estamos julgando as contas de governo e abrindo uma tomada de contas para a gente separado julgar de gestão correto então emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo da prefeitura municipal de Sena Madureira exercício de 2016 de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito à época fundamentada no artigo 51 inciso 3 alínea A B e C da lei complementar 38 de 93 especialmente considerando a ausência de comprovação e fidedignidade dos saldos e resultado apresentado nos demonstrativos contábeis não aplicação dos limites mínimos com MDE e Fundeb e ter ultrapassado os limites com o pessoal dois transformar os autos em tomada de conta especial nos termos do artigo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual 38 com vista apurar o saldo financeiro não comprovado pagamento de despesas sem comprovação de finalidade pública saldos patrimoniais dos bens móveis e imóveis da legalidade dos subsídios pagos aos secretários municipais não recolhimento dos encargos do FGTS e da realização de despesas sem pré-velicitação imputando as responsabilidades devidas quanto ao ressarcimento de eventual dano ao erário e sanções pertinentes encaminhamento de cópia do apurado ao ministério público estadual a mesma pedido do ministério público inclusive nos artigos 89 e 6 da lei 866 de 93 também encaminhamento à receita federal do Brasil como o ministério público federal e o ministério público do trabalho para as providências que entenderam e adotar em razão do não pagamento total das obrigações patrimoniais devida no exercício encaminhamento do parecer prévio acompanhado dos altos da Câmara Municipal de Sena Madureira para seu julgamento em cumprimento ao disposto ao artigo 23 da Constituição Estadual encaminhamento ao Conselho de Educação do município de Sena Madureira para dar conhecimento da não comprovação do atingimento do mínimo anual exigido com o MDA e Fundeb somado a isto o não encaminhamento a esse tribunal de contas do parecer do Conselho Municipal do Fundeb relativo ao exercício de 2016 encaminhamento ao Conselho de Saúde do município de Sena Madureira para dar conhecimento que seu parecer relativo ao exercício de 2016 não foi encaminhado a este tribunal de contas pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar a conta à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro na mesma linha seleção e assim também a tomada de contas vem separado não é isso nobre conselheiro isso acompanha na íntegra seleção conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com relatora excelência conselheira Maria de Jesus com relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo agora 123708 que tem como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus conselheira pode ligar o microfone desculpa obrigada presidente meu bom dia a todos as senhoras e senhores conselheiros no procurador a no secretária a Érica excelência eu vou retirar de pauta este processo que é a prestação de contas de Toma Turco pois não nobre conselheira retirada de pauta ao processo passamos ao processo 137 212 e continua como relatora a vossa excelência que eu passo a palavra obrigada excelência tratos altos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 125 2020 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO comunicando que a prefeitura municipal de Tarauacá publicou o edital número 2 2020 processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de professor do primeiro segmento do ensino fundamental na modalidade da educação de jovens e adultos zona urbana e zona rural nível médio e demonstrando a convocação de aprovados no certame para a contratação estando atual com os gastos totais de pessoal acima do limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal a segunda inspetoria geral de controle externo emitiu relatório técnico de folhas 25 a 31 onde foi demonstrado que tanto da publicação do edital e da convocação dos aprovados ocorridas em fevereiro e março de 2020 respectivamente a prefeitura de Itarauacá registrava gastos total com pessoal no patamar de 55,01% da receita corrente líquida dados do terceiro quadrimestre de 2019 portanto computando um percentual superior ao limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal a senhora Marilete Vitorinha de Siqueira prefeita municipal de Itarauacá foi devidamente citada por meio do diário eletrônico de contas número 1.355 de 9 de junho de 2020 conforme certidão de publicação emitida pela Secretaria das Seleções a Folha 37 não tinha apresentado defesa porém agora no dia 25 de agosto com o processo já em pauta foi protocolado defesa neste tribunal que não pôde ser juntada aos autos em face do bloqueio realizado pelo sistema o Ministério Público de Conta manifestou-se por meio do procurador João Exílio de Melo Neto as folhas 43 a 45 é o relatório excelência obrigado nova conselheira excelência para a sua manifestação obrigado senhor presidente procedimento originado de comunicação da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal com o objetivo de apurar suposta irregularidade consistente na realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal pela Prefeitura Municipal de Tarauacá objeto do edital número 2 de 2020 publicado no Diário Oficial do Estado número 12 741 de 17 de fevereiro de 2020 quando a despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo permitido na lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2019 que foi a referência adotada a instrução noticia que os gastos totais com o pessoal da origem representavam 55,01% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é de apenas 54% dessa base de cálculo conforme a análise técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo a Prefeitura Municipal de Tarauacá efetivamente publicou em fevereiro de 2020 o edital acima referido cujo objeto é a realização de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva para o cargo de professor dos anos iniciais do ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos Zonas Rural e Urbana tendo posteriormente convocado candidatos aprovados para a respectiva contratação o que ocorreu no dia 16 de março de 2020 consoante publicação no Diário Oficial do Estado número 12.759 folhas 8 a 10 no entanto a época da realização do certame pesa com o pessoal do exame municipal se encontrava acima do limite previsto no artigo 19 inciso 3 combinado com o artigo 20 inciso 3 alínea B e artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal o que conduziria a nulidade dos atos praticados e a responsabilização do gestor municipal neste sentido apurou-se a partir dos dados disponíveis no sistema de análise e prestação de contas deste tribunal que a despesa com o pessoal do poder executivo municipal já se afigurava acima dos limites legais ao menos do limite prudencial desde o terceiro quadrimestre 2018 representando no primeiro primestre de 2020 época da publicação do edital hora sob análise o comprometimento de 54,66% da receita corrente líquida não obstante foram praticados atos que importariam em aumento da referida despesa em afronta ao disposto na lei de responsabilidade fiscal devidamente citada para se manifestar sobre as irregularidades constatadas a gestora quedou-se inerte da análise dos autos bem como dos dados atualizados disponíveis no sistema de análise e prestação de contas neste tribunal verifica-se com efeito que no último quadrimestre de 2019 a despesa total com o pessoal do Poder Executivo de Itarau representava 55,01% da receita corrente líquida comprometendo no mês de fevereiro de 2020 data da publicação do edital 02 de 2020 54,66% dessa receita dessa base de cálculo percentual superior ao limite previsto no artigo 19 inciso 3 combinado com 20 inciso 3 da lei de responsabilidade fiscal além disso verificou-se que a situação de extrapolação do limite já vinha ocorrendo nos quadrimestros anteriores indicando desse modo o descumprimento reiterado no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal que o gestor expulsa tão logo de extrapolação do limite total com o pessoal adotem as providências necessárias para a redução da despesa total com o pessoal nos dois quadrimestros seguintes sendo obrigatória a redução da referida despesa em pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre subsequente após a verificação da extrapolação dentre as medidas que o gestor tem que adotar conforme previsões certas no artigo 23 parágrafo 1º da lei de responsabilidade combinada com o artigo 162 parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal estão a redução de cargos comissionados servidores não estáveis e se isso não for suficiente inclusive a redução de servidores estáveis desse modo constatada a situação de extrapolação do limite da despesa legal com o pessoal resta vedada ao poder executivo ao poder público por força do disposto no artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal a prática de quaisquer que importem novos aumentos da referida despesa como o provimento de cargos ou empregos públicos e a contratação de pessoal a qualquer título o que não foi obedecido pelo gestor conforme já noticiado além disso não restou demonstrado nos autos que o processo seletivo tenha se destinado a contratações fundadas no permissivo previsto na parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal ou seja a exceção a regra permite-se a contratação desde que decorrente para reposição de vagas decorrente de aposentadoria ou defalecimento de servidores nas áreas de educação saúde e segurança e isso não ocorreu pelo menos não restou demonstrado nos autos ante o exposto forçoso concluir pela irregularidade do processo seletivo realizado pela prefeitura municipal de Taracá tendo em vista que a despesa com o pessoal do poder executivo municipal por ocasião da prática dos atos impugnados se encontrava acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal sendo assim este ministério pouco de contas opina a pela declaração de nulidade dos atos praticados pela prefeitura municipal de Taracá em decorrência do processo seletivo objeto do edital número 2 de 2020 em particular eventuais contratados pessoal a realizadas em decorrência do processo seletivo bem como de quaisquer atos que tenham importado no aumento da despesa total com o pessoal nos termos do mandamento contido no artigo 21 inciso 1 combinado com o artigo 22 parágrafo 1 inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal b pela aplicação em desfavor da gestora senhora Marilete Vitorino de Siqueira da multa prevista no artigo 5 inciso 4 e parágrafo 1 da lei federal número 10.028 de 2000 pela omissão no seu dever de promover a redução da despesa total com o pessoal aos patamares legais bem como da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 para 93 em razão da prática de atos vedados pela lei de responsabilidade fiscal em situação de extrapolação da despesa total com o pessoal c pela notificação da gestora para que promova a imediata redução da despesa total com o pessoal caso ainda persista o excesso nos termos do disposto no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal adotando para tanto as providências elencadas no artigo 169 parágrafo 3º e 4º da constituição federal bem como para que se abstenha de praticar novos atos que impliquem em aumento da referida despesa sob pena de nulidade conforme estatua o artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto obrigado excelência como noticei no relatório foi protocolizado no tribunal uma defesa no dia 25 que mesmo não podendo ser juntada aos autos mas eu recebi analisamos e como não foi acrescentado nada que pudesse mudar o voto que vou prolatar eu não retirei o processo de pauta e vou continuar então demonstrei aqui no meu voto num quadro baseado nas informações do sistema de pessoal demonstrando desde 2018 no primeiro quadrimestre o percentual da despesa total de pessoal foi de 63,46% da receita corrente líquida no segundo quadrimestre 58,21% no terceiro 54,99% no primeiro quadrimestre de 2019 o percentual de 53,92% no segundo quadrimestre 55,57% e no terceiro 55,03% que é o percentual que deu base a análise do processo e no primeiro quadrimestre de 2020 já se registrou o percentual de 53,28% com o resultado apresentado verifica-se uma oscilação do percentual relativo à despesa com o pessoal podendo-se vislumbrar que a gestora vem adotando medidas corretivas no sentido de cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria isto a observar que no primeiro quadrimestre de 2019 o órgão computou 53,92% da despesa de pessoal com relação à receita corrente líquida e quadrando-se no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal sendo que tais gastos voltaram a crescer no quadrimestre seguinte e quanto a essa situação o artigo 23 da supra citada lei prevê que uma vez ultrapassado o limite com a despesa de pessoal o gestor deverá adotar providências no sentido de eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes situação que ocorreu no presente caso onde se constata que o órgão enquadrou-se novamente no limite legal no primeiro quadrimestre de 2020 cumpre registrar que no dia 25 de agosto próximo passado com o processo já em pauta a prefeita por meio de sua advogada apresentou defesa alegando que como editar o número dois trata de processo seletivo para formação de cadastro de reserva realizou-se apenas o cadastro aprovado mas não houve contratação tendo em vista que o programa foi suspenso em virtude da pandemia da covid-19 nesse sentido está dependendo do governo federal para dar continuidade ao programa e determinar a quantidade de alunos que podem ser matriculados e a quantidade de professores e pessoal de apoio a ser contratado e que provavelmente a execução não ocorrerá mais neste ano de 2020 todavia a gestora não apresentou comprovantes quanto às alegações a prefeita traduz ainda que nos últimos meses o cálculo da despesa com o pessoal do município está abaixo do percentual máximo definido pela legislação destaca-se que havendo ou não essas contratações de fato ocorreu a redução da despesa total com o pessoal como já mencionamos motivo pelo qual mantivemos o processo em falta de julgamento considerando que a Constituição Federal estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado sendo este um direito fundamental juridicamente protegido e por fim ponderando que em casos análogos como se verifica nos acordos números 11.857 e 11.948 2020 do plenário desta Corte de Contas tem se considerado o esforço dos gestores em se aproximar aos limites legais então por isso voto pela notificação da senhora Marilete Vitorinha de Siqueira prefeita municipal de Tarauacá para que continue adotando medidas que possam efetivamente promover a redução da despesa com pessoal na forma e nos prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal pela determinação a gestora que se abstém de praticar atos que elevem a despesa com pessoal pela determinação a DARFO que acompanha esta decisão e pelo encaminhamento de cobre da decisão Ministério Público Estadual bem como a unidade ministerial de Tarauacá a Câmara Municipal de Tarauacá e ao Tribunal de Justiça Estadual e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanho o voto excelência Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto presidente Conselheiro Adocinéia Benício Com a relatora excelência Conselheira Nalu Maria Com a relatora senhor presidente Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Convido agora a sua excelência o nosso presidente conselheiro Valmir Ribeiro para dirigir a presente sessão enquanto eu posso relatar os processos da pauta de minha relatoria passo então a palavra a sua excelência ao nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro Obrigado senhor presidente bom dia a todos dando prosseguimento a nossa sessão e prosseguindo a pauta passamos ao processo 129 9020 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras nobre procurador nossa secretária presente também Érica trata-se o presente processo a prestação de conta do Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre Marco Exercício 2017 responsável do senhor Paulo Roberto Viena de Araújo o encaminhamento do tempestivo este processo análise técnica preliminar pela DARF terceira IGCE estão disponíveis as folhas 958 a 973 relatório conclusivo da DARF da terceira IGCE está disponível também as folhas 984 a 986 Mouto Parquê se pronunciou as folhas 990 a 991 em pronunciamento da indústria procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas e referência de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viena de Araújo diretor presidente a época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 26 de abril de 2018 a análise técnica inicialmente procedida verificou as seguintes falhas e irregularidades pelo que sugeriu a citação do responsável para o contraditório 1 inconsistência do balanço patrimonial em razão da não confirmação por meio dos inventários dos valores registrados nas contas estoques bens móveis imóveis e ainda ausência do valor da depreciação no inventário de imóveis 2 ausência de empenho para a nota fiscal número 37 no valor líquido de 45.834,74 reais centavos e pagamento da ordem de 4.883 reais e 27 centavos sem a respectiva nota fiscal decorrente do contrato número 31 barra 2017 com efeito foi citado para a defesa o senhor Paulo Roberto Viana de Araújo que não aproveitou a oportunidade a instrução conclusiva manteve a análise anterior com exceção da falha relacionada aos estoques que não foi apontada pelo que sugeriu a irregularidade da matéria nos termos do inciso 1 do artigo 36 combinado com o inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 com a imputação de débito ao responsável da ordem de 4.883 reais e 27 centavos e da multa prevista do artigo 89 do mesmo diploma legal o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 19 de setembro de 2019 de acordo com as peças constantes do feito verifica-se que os valores registrados nas contas estoque de 58.797 reais e 22 centavos e bens noveis da ordem de 6.276.406 reais e 34 centavos no balanço patrimonial divergem respectivamente em 7.682 reais e 62 centavos e 44.850 reais daqueles anunciados no relatório do almoxarifado que registram respectivamente as quantias de 51.114 reais e 60 centavos e inventário de bens móveis que registram um montante de 6.271.556 reais e 34 centavos que resulta nas diferenças já mencionadas observa-se também que o inventário dos bens móveis não apresenta o valor das depreciações cujo montante na contabilidade é de 1.114 reais e 31 centavos destaca-se que não constam no feito as notas explicativas que elucidem o apurado em descompasso com o que dispõe os artigos 96 e 105 da lei número 4.320 barra 64 combinado com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao público sintetizado no anual de contabilidade pública na sétima edição contudo constata-se que a diferença de 7.682 reais e 62 centavos apurada nos estoques de materiais de consumo decorre do não registro em sua totalidade das aquisições desses bens no almoxarifado pois o inventário constante no sistema de prestação e análise de contas deste tribunal registra entradas no montante de 58.926 reais e 50 e 60 centavos enquanto o anexo 2 da prestação de contas evidencia despesas desta natureza da ordem de 66.609 reais e 22 centavos no que se refere ao montante dos bens imóveis ou seja 75.302 reais e 46 centavos registrados no balanço patrimonial constata-se e este coaduna-se com o total evidenciado no inventário constante do sistema de prestação e análise de contas deste tribunal no tocante ao contrato número 31 barra 2017 firmado com JCM com estrutura limitada cujo objeto é reforma parcial da sede administrativa do IMAC verifica-se que a nota fiscal número 37 no valor líquido de 45.834 reais de 74 centavos foi devidamente cancelada em 30 de novembro de 2017 o que se confirma por meio do sítio eletrônico da prefeitura municipal quanto ao pagamento no montante de 4.883 reais e 27 centavos decorrente do empenho número 702.002 099 de 2017 observa-se de fato a ausência da nota fiscal discriminando os serviços executados o que contraria o disposto no artigo 63 da lei 4.320 barra 64 combinado com a cláusula oitava do termo pactuado ressalte-se todavia que os documentos contidos no feito evidenciam que o valor em referência trata-se de reajustamento de preços contratualmente previsto cláusula 12 no termo contratual referente à primeira medição do objeto contratado devidamente atestado pelo gestor do contrato o que afasta a devolução sugerida antes exposto este ministério público de contas acompanha a instrução pela desaprovação da prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Viana de Araújo consoante disposto nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estatal número 38 barra 93 3 com a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma em razão das graves infringências à legislação de regência especialmente da lei número 4.320 barra 64 Finalmente considerando os desencontros nas contas patrimoniais estes desencontros podem encerrar algum dano horário que não foi apontado pela instrução este ministério público de contas sugere antes do julgamento a citação do responsável para o consultório específico sob pena de responsabilização pelas diferenças levantadas este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Com a palavra o nome do conselheiro relator para proferir o seu voto Obrigado senhor presidente Em fácil exposto senhor presidente conforme julgados anteriormente julgados anteriores deste tribunal voto pela regularidade com ressalva das contas do Instituto do Meio Ambiente o Acre marca exercício financeiro orçamentário de 2017 e responsabilidade o senhor Paulo Roberto Viana de Araújo diretor presidente à época com fundamento no artigo segundo do artigo do artigo 51 da lei complementar estadual nº 3893 valendo como ressalvas as ausências de depreciação do relatório contábeis e de movimentação de bens móveis e imóveis expostos aqui no meu voto dois pela notificação do atual responsável pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre para tomar conhecimento do apurado e providenciar nas próximas edições da espécie a regularização das ressalvas identificadas sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual de 8 de 93 após as formalidades de estudo pelo arquivamento é o voto em votação conselheira Antônio Manheiro se acompanha o voto a irregularidade que foi apontada inicialmente era o pagamento 4.883 reais que não obedeceu a formalidade exigida mas pelo montante nós temos seguido nesta mesma linha e assim sendo acompanhando a íntegra o voto do novo relator conselheiros conselheiro Ronald Polanco na mesma forma conselheira Dulcinea Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 129.341 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado seu presidente trata-se o presente processo prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre exercício 2017 responsável doutora Denise Castelo Bonfim encaminhada temperativamente a este Tribunal de Contas análise técnico preliminar procedida pela DAFO respondidos às folhas 911 a 920 relatório técnico conclusivo primeiro IGCE as folhas 950 a 948 Michel de Contas por meio do seu ilustre procurador houve a manifestação do doutor Ministério Público considerando regular a presente de prestação é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado obrigado senhor presidente como se ouviu está em julgamento a prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre exercício 2017 de responsabilidade das desembargadoras Maria Cesar Neto de Souza Augusto Angelim período de 1º de janeiro a 2º de fevereiro e Denise Castelo Bonfim pelo restante do período até 31 de 12 de 2017 excelência considerando que a análise técnica informa que os balanços e demonstrações contábeis estão de acordo com as normas pertinentes e espelho adequadamente a situação orçamentária financeira e patrimonial da origem este Ministério Público de Contas opina pela regularidade das contas confuso no inciso 1 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo sentido senhor presidente pela regularidade das contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre exercício financeiro e ostentário de 2017 de responsabilidade da excelentíssima senhora desembargadora Denise Castelo Bonfim presidente à época e após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco com o voto presidente conselheira Dulcinea Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator agora passamos ao processo 128 614 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se presente de processo prestação de conta da Câmara Municipal de Santa Rosa do Curuz exercício 2017 responsável do James Moura Carvalho e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo o encaminhamento da presente prestação de conta é tempestiva análise técnica preliminar procedida pela DAF segundo o IGCE disponível as folhas 73 a 85 relatório complementar da DAF segundo o IGCE disponível as folhas 99 a 102 Ministério Público Especial junto a esse tribunal de contas se manifestou as folhas 107 a 109 dos autos pronunciamento do seletivo senhor procurador João Exílio de Melo Neto é o relatório com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus exercício de 2017 de responsabilidade do senhor James Moura de Carvalho presidente à época encaminhada tempestivamente a esta curso de contas no dia 29 de março de 2018 regularmente instruída foram demandados ao contraditório além do presidente à época o contador da origem o senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contudo nenhuma resposta foi acostada aos autos encaminhada novamente a área técnica em atenção ao disposto na resolução TCA número 58 de 2005 o relatório conclusivo ratificou as seguintes irregularidades um desatualização do inventário de bens móveis e ausência do inventário de bens imóveis o inventário de bens móveis aliás os bens móveis contabilizados no balanço patrimonial registra a quantia de 110 mil 754 reais e 90 centavos mas o inventário analítico de bens móveis ou seja o inventário correspondente registra somente a quantia de 66 mil 159 reais e 90 centavos portanto há uma diferença entre o inventário e o registrado no balanço patrimonial da ordem de 44 mil 295 reais dois o vice-presidente da câmara municipal de santa rosa do puru recebeu mensalmente a quantia de 107 reais e 50 centavos a mais do que foi estipulado na lei municipal número 2 barra 2016 que fixa os subsídios dos agentes políticos totalizando o montante no exercício da ordem de 1.397 reais e 50 centavos 3 não foi contabilizado o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício as obrigações devidas eram da ordem de 85 mil 20 reais e 29 centavos e dessa quantia só foi empenhado o montante de 27 mil 662 reais e 79 centavos portanto restou a contabilizar ficou pendente de contabilização de registro a importância de 57 mil 357 reais e 50 centavos 4 ausência de finalidade pública na despesa no valor de mil reais pagos em decorrência de juros e multa pelo atraso no envio da declaração de créditos e déficit dos tributários federais da Câmara Municipal de 2019 2017 dessa forma a instrução concluiu pela irregularidade das contas propondo a devolução dos valores impugnados por parte do presidente da Câmara época acrescido de multa acessória sem prejuízo da aplicação de multa sanção esta também ao contador da origem o processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 11 de fevereiro de 2020 antiexposto tendo em vista que os responsáveis foram regularmente citados mas não aproveitaram a oportunidade este Ministério Público de Contas opina 1. Pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor James Moura de Cavalho presidente da época com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linhas B e C da lei orgânica deste tribunal 2. Pela condenação do senhor James Moura de Carvalho a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a importância de R$ 2.397,50 em razão da divergência a maior no valor pago a título de subsídio ao vice-prefeito da Câmara a vice-presidente da Câmara e a importância de R$ 1.000 pago como multa pelo atraso na entrega da declaração de créditos e débitos tributários federais além disso pela aplicação de multa acessória em proporção a ser fixada por este plenário consoante autorização incerta no artigo 54 capte e 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela condenação do senhor James Moura de Carvalho presidente a época o pagamento de multa sanção também dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas neste para configurarem graves infringentes às normas legais de regência de matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela condenação do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador responsável à época ao pagamento de multa sanção também dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 1 e 3 deste parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria relacionadas diretamente às atividades de seu cargo tais quais inconsistência dos valores registrados nas contas de bens móveis e não contabilização do valor integral das abrigações patronais devidas no exercício nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 5 pelo encaminhamento de copa do apurado à receita federal do Brasil no Acre bem como ao ministério público federal e ao ministério público do trabalho para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 3 deste parecer e 6 pela comunicação do apurado ao conselho regional de contabilidade de sessão Acme para as providências quanto a conta do profissional sujeito a sujeito este ao parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado dobre presidente senhor presidente vou ao voto em relação a inconsistência apurada referente a desatualização do inventário de bens móveis e ausência de inventário de bens móveis verifica-se que o prazo para a implantação dos procedimentos patrimoniais como reconhecimento mensuração e evidenciação dos bens móveis e móveis para o município com até 50 mil habitantes finalizará no dia 1 do 1 de 2021 conforme dispõe o item 3.3 do anexo da portaria STN de 548 de 24 de setembro de 2015 publicado no diário oficial da união número 186 sessão 1 página 24 29 de 9 de 2015 desta forma considerando que o feito sobre análise se refere ao exercício de 2017 não restou esgotado o aludido prazo razão pela qual considero essa ocorrência como ressalva quanto aos achados dos retinentes a divergência no valor pago a maior ao vice-presidente da cama no valor de 107 reais e 50 centavos em relação ao que foi estipulado na lei e a ausência de finalidade pública das despesas no valor de mil reais com multa de juros pelo atraso do envio da declaração de débitos de créditos tributários federais da cama no período de 2009 de 2017 constata-se que a instrução quantificou o montante do débito de 2.297 reais e 50 centavos valor classificado pela jurisprudência jurisprudência pacífica desse tribunal de contas como pequena monta ou de baixa materialidade materialidade a teor do princípio da bagatela ou insignificância o que leva ao arquivamento dos altos em relação a devolução de valores sugerido e a classificação de inconsistência como ressalva sem prejuízo da comunicação do apurado como ressalva ademais em relação a ausência de contabilização no valor integral das obrigações patrimoniais devido devidas no exercício verificas que o valor das obrigações patronais devidas no exercício foi de 85.020 reais e 29 centavos contudo foram empenhados 27.662 reais e 79 centavos restando a contabilizar a quantia de 57.357 reais e 50 centavos assim tendo em vista que não se apurou a falta de contabilização de todo o recurso relacionado às obrigações patronais devidas mas somente de parte dela a figura se cabível classificar como ocorrência como ressalva constata-se portanto que as ocorrências apuradas configuram omissões impropriedades contadas e falhas formais que não representam prejuízo ou risco de dano patrimonial podendo ser classificada como ressalva em face do exposto voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal Santa Rosa do Curuz exercício financeiro orçamentário de 2017 de responsabilidade do senhor James Moura de Cavalho presidente da época valendo como ressalvas a desatualização do inventário de bens móveis e a ausência de inventário de bens móveis a divergência no valor pago ao vice-presidente da Câmara no valor de R$ 107,50 mensais estimulado em lei ausência de contabilização no valor integral das obrigações patronais devido no exercício ausência de finalidade pública das despesas no valor de R$ 1.000 com multa de juros pelo atraso do envio do declaração do débito de créditos tributários federais da Câmara do período 2009 de 2017 pela notificação do atual presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Curuz para tomar conhecimento do apurado e providenciar nas próximas edições da espécie a regularização das ressalvas identificadas sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 39 de 4º da lei cumprimentar 3893 após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu voto silêncio conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Sena Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 127 850 continua como relator nove conselheiros Antônio Cristóvão quem conceda a palavra senhor presidente esse processo seguinte na pauta o item 14 ao 16 trata-se de aposentadorias e registro de aposentadoria de reserva e reforma do estado do Acre eu gostaria de julgar os três processos em bloco ouço o ministério público doutor João Isidro de acordo nobres conselheiro Antônio Malheiro de acordo excelência Ronald Polanco doutora Dulcinea de acordo excelência doutora Nalu de acordo senhor presidente doutora Maria Jesus de acordo nobre conselheiro relator está com a palavra para o julgamento em bloco obrigado senhor presidente primeiro processo trata-se de aposentadoria da servidora Antônia Lins da Silva o segundo processo da servidora Maria Valdira Ribeiro e o terceiro da servidora Eunice Barbosa dos Santos todos os três processos senhor presidente foi bem analisado pela DAFO por meio de relatórios técnicos exarados nos altos exarados nos altos a análise técnica opinou pela regularidade de registro da desaposentadoria todos os processos compareceram do ministério público os processos foram distribuídos de forma regimental são os relatórios com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu tratam-se das aposentadorias das servidoras Antônia Lins da Silva Maria Valdira Ribeiro e Eunice Barbosa dos Santos a instrução noticia que foram obedecidos os ditames legais atinentes à matéria em razão disso os pareceres ministeriais são pelo registro neste âmbito são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos obrigado senhor presidente então diante dos postos senhor presidente eu voto nos três processos pela legalidade de registro das aposentadorias pelo envio de cópia dos processos ao Acre Previdência pela notificação das servidoras para tomarem conhecimento da decisão após pelo arquivamento são os votos senhor presidente em votação doutor Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhores conselheiro Ronald Polanco eu voto presidente conselheira do Siné Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria acompanho os votos senhor presidente conselheira Maria de Jesus também acompanho os votos relatores decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator esgotado os processos do nobre conselheiro uma pauta passo os trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias presidente para dar continuidade à sessão obrigado nobre conselheiro nosso atenção a pauta de julgamento está encerrada não há mais processo para ser julgados vamos seguir expedientes também não há expedientes a ser lido nesta sessão passamos então as comunicações gostaria de comunicar aos senhores que no dia 1º de setembro próxima terça-feira temos os aniversariantes do dia 1º de setembro nossa procuradora doutora Ana Helena nossa servidora Salomé e servidora Ângela professora da conselheira Dulce também o dia 1º de setembro que está faltando sou eu né e o senhor o conselheiro Antônio Cristóvão também que faz pará-se pouca ano no dia 1º de setembro eu 51 com essas considerações eu faço as comunicações a sua interesse ao curador doutor João Isidro obrigado senhor presidente apenas para me associar a excelência com relação a parabenização dos aniversariantes do mês de setembro no dia 1º de setembro as servidoras Ângela e Salomé a minha colega doutora Ana Helena decana do ministério ponto de contas também faz aniversário dia 1º de setembro e vossa excelência presidente dia 1º de setembro nessa mesma oportunidade eu gostaria de também antecipar as felicitações que já vou estar na próxima sessão também da conselheira Nalu que está pertinho eu vou fazer e eu vou fazer 51 eu acho que nasci no mês errado sou do mês seguinte eu deveria ter nascido em setembro porque realmente em setembro temos grandes nomes do tribunal grandes personalidades do tribunal e gostaria de desejar a todos votos de felicidade juntamente com os familiares que tem uma boa data comemorada junto com seus familiares que Deus proteja ilumine e guarde a todos e que lhes dê saúde saúde e força para que a gente possa continuar nessa batalha e continuarmos a nossa labura obrigado senhor presidente obrigado procurador conselheiro Valmir Ribeiro nosso vice-presidente ok ok senhor presidente eu quero também parabenizar os jovens aniversariantes é a doutora Ana Helena Salomé é a Ângela nobre conselheira Ana Lu Maria nobre conselheira Antônio Cristóvão é desejar a todos muita saúde paz felicidade amor e que tenho muitos anos de vida ainda é junto a todos nós junto aos familiares muita paz muita tranquilidade era isso senhor presidente muito obrigado obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro silenciando a minha malinha para benizar vocês todos dizer da alegria de nós podermos estar juntos e isso nós ainda faremos pessoalmente também muita saúde alegria a todos queria cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicação conselheiro Ronald Polanco da mesma forma senhor presidente felicitar a todos os aniversariantes você a conselheira Ana Lu a nossa amiga a Melena a Ângela a Salomé enfim a todos que fazem essa passagem de ano agora agora a Ana Lu está inventando esse negócio de 51 anos porque ela dançava com o Plástico Castro lá no Casarão aí a temporada que ela tem de estrada ora se o Cristó vai fazer 50 eu vou fazer 51 horas porque que não pode é que o Cristó teve na guerra com o Peru lá no Cruzeiro do Sul mas agradecer também da mesma forma a todos que nos ajudaram em contribuir com a sessão obrigado conselheiro Polanco conselheira Dulcinea Benício obrigada presidente agradecer né por todos que nos ajudam a fazer a sessão fazer a nossa prestação jurisdicional nesses tempos e também parabenizar a todos né conselheira Ana vossa excelência que vai fazer 60 anos a Ângela a Salomé dizendo que Deus dê muita saúde né e vida longa a todos vocês obrigada obrigada nova conselheira conselheira Nalu Maria que fará também aniversário dia 3 a grande pescadora eu vou logo eu vou logo dizer para vocês que faltam 3 anos para 60 vocês conheceram tiveram o privilégio de conhecer a a ex-deputada é Estê Gróis ela foi secretária também de educação de São Paulo a Estê ela era uma senhora é uma senhora a Estê não morreu ela ela dividia assim o cabelo entre aí botava verde aqui laranjado aqui amarelo não sei aonde eu quero dizer com 60 anos só 3 anos as minhas filhas já estão revoltadas minhas netas com certeza vão ter bule mas eu vou cortar meu cabelo bem curtinho bem curtinho e toda sessão eu venho de uma cor diferente só para agitar a galera e aí é eu eu vou fazer 57 né então com certeza o o Cristóvão não é 51 e é parabenizar todos aí são dois aí então é 52 aí tá correto aí tá correto parabenizar minha querida amiga Ana a Salomé queridíssima a Ângela e continue dançando muito a Ângela é uma artista e precisa ver como ela dança bem e o nosso querido Cristóvão então todos dos meses de setembro todos virginianos todo corre eu acho que é um dos mais chato do 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 zodíaco somos extremamente exigente queremos a perfeição e só coisa da cabeça da gente só besteira mas a gente sofre muito com esse tipo de coisa então desejar a todos muita saúde na verdade é só o que a gente pede hoje ao mundo e e a e desejar o próximo é saúde 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 um beijo muito grande hoje a gente começa é Cristóvão é recomeçamos o curso do do doutor Anastácio a gente aproveita essa oportunidade agradece imensamente de coração ao tribunal de justiça está cedendo tanto o doutor é juiz e professor Anastácio como também é uma parceria do tribunal de justiça com o tribunal de contas e a entre as duas escolas e aqui eu queria imensamente é é agradecer o doutor Roberto desembargador Roberto responsável pela escola de tribunal de justiça que tem sido de uma gratidão de uma elegância de uma parceria muito grande então gostaria inclusive Cristóvão que a gente caminhasse um documentozinho agradecer a se agradecer imensamente vamos usar a plataforma inclusive deles isso então vai ser muito legal muito legal tem muita gente já e ontem nós fechamos o com o o o o TCU com a auditora Vanessa mais o auditor André e tinha um que eu estou aqui lembrando bem o nome foi ótima participação muito boa dos auditores GU Magali perguntando muito e aí eu só tenho que agradecer a você Cristóvão e a equipe da escola de contas obrigado obrigado com a senhora suas palavras também faço suas palavras minhas em relação a nós temos com o tribunal de justiça e já de antemão também fazer os agradecimentos ao presidente doutor Djalma ao nosso desembargador doutor Roberto Barros disponibilizando e necessário para nós continuarmos esse curso com o senativo seu juiz de direito e professor também que está dando esse curso para todos nós então agradeço aqui também e sem dúvida vamos agradecer pessoalmente através de documentos aquela instituição nosso tribunal de justiça conselheira de Jesus eu tenho uma dúvida não sei se eu me distraí a conselheira Dulce falou falou deve ser a idade olha esse negócio de idade pois é então eu sei que a senhora está muito lúcida ainda pois é mas eu parece que eu sou a idosa da turma certeza mais 10 anos estará aqui com a gente só eu que já passei dos 60 todo mundo aí não quer sair dos 50 anos agora eu quero eu quero me aliar tudo que foi falado com relação aos aniversariantes nosso presidente a nossa procuradora Nelena Salomé a Ângela são meus parabéns e também as minhas orações por saúde para todos vocês mas eu queria pedir permissão para acrescentar mais um nome nessa lista que é a minha filha do meio ela também faz aniversário no dia 1º de setembro e aí eu fiquei muito preocupada diga presidente tudo gente boa e aqui também além de sua filha eu vou fazer aqui também uma homenagem também eu acho que justa que no dia 1º de setembro também fazia aniversário aqui também o nosso saudoso procurador-chefe do Ministério do Conte então lembrei aqui agora dele e gostaria também de deixar registrado que dia 1º de setembro também o aniversário do nosso procurador-chefe doutor é verdade eu ia acrescentar mas quando o senhor interferiu eu deixei que eu fizesse então a minha filha do meio também faz aniversário e aí me preocupa porque a minha filha do meio vai estar fazendo 40 anos e aí eu fiquei preocupada porque vocês ainda aí com 50 e para 51 é tão difícil e aí poxa vida e a minha filha já está fazendo 40 olha só e é do meio não é a mais velha bom mas você é muito apressadinha viu conselheira é Jesus Luiz esse é o seu problema é não conselheira Nalu porque a senhora está esquecendo a senhora está esquecendo que eu já tenho 65 isso eu não posso esquecer né porque ninguém deixa eu me esquecer disto então está aí publicado para todo mundo eu tenho 65 anos graças a Deus como falei na sessão com saúde e lucidez e continuo pedindo a Deus que me deixe assim me acho ainda bastante útil e por isso continuo aqui dando a minha contribuição né e não me sinto essa pessoa idosa desse jeito né mas tudo bem como já tenho 65 então essa minha filha nasceu eu tinha 25 acho que não era tão tão cedo assim não mas não me apressei tanto não viu conselheira Nalu mas é isso então como já desejei parabéns a todos né e e as minhas orações rogando a Deus por saúde para todos todos os aniversariantes e também a todos a todos nós que estamos aqui que Deus nos nos proteja dessa dessa pandemia desse vírus para que a gente possa continuar aqui a nossa caminhada e nada mais a comunicar a não ser agradecer também a todos que nos ajudam nessa batalha obrigado conselheira Maria de Jesus eu agradeço também as pessoas aqui que nos ajudam na condução da nossa sessão nossa professora Érica com a gente a Guimara sempre aqui presente a Jacira que está lá na nossa rádio web agradeço os nossos ouvintes da rádio web e aqueles que nos assistem através do youtube ou então por encerrada a presente sessão e convoco uma diorla regimental e peço a tolerância de senhores conselheiros e conselheiras e do ministério público que permaneça mais um pouco aqui na sala para que nós possamos fazer uma sessão rápida administrativa então um bom dia a todos que nos estão ouvindo e vendo através do youtube e da nossa rádio o web